Olá pessoal, essa é a segunda tentativa de eu gravar aqui pra vocês, a primeira eu cometi um erro e eu tava com um layout do meu outro canal, as coisas do canal na tela, foi uma maravilha na hora que eu olhei ali, falei, ah, tem que recomeçar, então vamos lá, vocês não vão ver a minha atrapalhada, mas ela aconteceu vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos jogar em Edfield dessa vez, nós temos o Alex Walker então eu não sei se no final eu vou fazer alguma piadinha relacionada ao Walker Texas Ranger, Johnny Walker ou Alex Kidd, ou alguma coisa do tipo, não sei ainda todas essas possibilidades estão à disposição isso é bom e é ruim é bom porque eu tenho opções, é ruim porque eu vou ter que escolher uma às vezes quando você tem uma coisa mais focada é mais fácil vai ser um vocês investigam como eu tenho feito porque assim é um jeito de vocês jogarem, também é um jeito de vocês jogarem Fasmo quando vocês não podem jogar Fasmo né ah, não... eu tenho acesso ao YouTube, mas eu não tô no computador que eu possa jogar Fasmo pega um vídeo aí na pasta e e assiste e... e assiste, faz a investigação por você mesmo vamos lá ah... na descrição tem os links do Discord e do Facebook do canal, que são as formas mais... rápidas de ficar em contato comigo eu vejo os comentários no YouTube em geral uma vez por dia sempre que vou postar algum conteúdo novo ou eu vou fazer um live, eu dou uma olhada né, então quase todo dia mas se vocês derem azar ah... pode demorar horas ou um pouco mais de um dia, dois talvez, pra que eu responda mas assim que eu olho, assim que eu vejo um comentário novo eu respondo o Facebook e o Discord do canal no entanto são bem mais rápidos pra entrar em contato comigo se é o que vocês querem pelo motivo que for o... o Discord também é uma tentativa de criar uma comunidade opa... segura onde as pessoas possam bater papos nerds numa boa né... de uma forma em que tenhamos tanto o bom humor quanto o respeito e possamos dividir coisas nerds com outros nerds eu tô achando que pode ser um fantasma de segundo andar porque tá tudo muito quieto além disso tudo que eu falei até agora ainda tem uma tabela onde vocês podem marcar a... as evidências e os comportamentos secundários do fantasma de forma que ajude a investigação de vocês o link da tabela levou uma página em inglês mas se vocês tiverem dificuldade com vocês podem jogar no Google Tradutor e ter uma tradução da página que é razoável não vou dizer que é 100% perfeito essas traduções nunca são 100% perfeitas mas é o suficiente pra... pra se entender se você já tem um contexto no que tá sendo falado inglês pra outra língua em geral tende a ser tem um pouquinho que tem um pouquinho e aí tende que ter tem um pouquinho que tá sendo falado e aí tem um pouquinho em geral e aí tem um pouquinho que tá sendo falado que tá sendo falado Obrigado. Obrigado. Pelo rádio e pelos eventos que a gente teve e sucessivos. A gente teve um IMF que pode ter sido o IMF 5, mas eu não estou muito certo, porque essa porcaria não é das mais confiáveis. Nós tivemos aí mais de uma vez o evento da pasta de dente ou o evento da Colgate ou o evento do comercial da pasta de dente ou como vocês queiram. Foi isso que foi jogado e eu não estava sabendo o que era. Isso não é o meu livro de escrita fantasma. É um fantasma que está vindo atrás da gente, pelo visto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Como vocês têm um evento que o fantasma está manifestado em algum lugar, não encostem no fantasma, porque isso tira a sanidade. Eu já estou com a sanidade zero, então não estou nem aí para isso. Mesma coisa aquela bolinha desse evento aí, aquela bolinha de argélido do Airball Event, ou como eu chamo, evento comercial da pasta de dente, ou evento da Colgate. Algo similar, por causa de comerciais antigos. O inferno. O ar está gélido, porque como eu coloquei clima nevado, a temperatura vai estar muito baixa em todos os locais. Então, o fato de vocês verem a... Eu tinha a impressão de ter visto que agora tinha alguma escrita naquele livrinho, mas não. Foi uma impressão minha. Era disso que eu estava falando. Desses eventos nos quais o fantasma aparece em algum lugar. Não encostem no fantasma. Se o fantasma vier andando até vocês também, evitem o contato sempre. Retire a sanidade. Não encostem no fantasma. É um fantasma que tá bem doido da vida com a gente. Olha como ele tá ativo. Não façam isso. Tira a sanidade. Mas é que quando você começa no zero... Eu deixei a câmera aqui pra evitar que o fantasma fique jogando ela de um lado pro outro. Porque como eles podem fazer isso agora, você tem que tomar cuidado se você quer que o livro tenha as maiores chances possíveis de funcionar. Eu coloco sempre o livro perto de outros instrumentos pra saber se o fantasma moveu ele, mesmo que seja um totózinho. Antigamente os fantasmas, às vezes, davam só um totózinho no livro. Eu já não vejo isso há algum tempo. Eles têm sido mais vigorosos, digamos assim, ao jogar o livro do que antes. Eu vou deixar vocês olhando pro Dots um tempinho. O fantasma deve ver na nossa direção. Então o Dots tá cobrindo uma boa parte aqui do caminho, deve aparecer pra vocês, se for um fantasma de Dots. Enquanto isso, eu vou anotar o que eu já sei, tá? Tá? Por que que eu deixo a... Spirit Box ligada? Vocês podem estar se perguntando, quem não acompanha o canal. Isso é uma coisa que eu falo com uma certa irregularidade, porque nem todo mundo sabe. Se você deixar ela ligada há muito tempo na região onde o fantasma tá perambulando, na sala do fantasma e por aí vai. Ou seja, ela fica há muito tempo em contato com o fantasma, o fantasma pode começar a falar sozinho com ela. Mesmo que você não fale nada. Vamos às perguntas aí. Onde você é que você fica? São velhos? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Bom, eu já sei qual é o fantasma Vocês já sabem qual é o fantasma? Vamos dar um tempinho Ninguém garante que esteja certo Uma outra coisa a se levar em consideração Nos mapas pequenos, as casas É que às vezes O fantasma pode ser meio Sacana Principalmente nessa configuração que eu estou usando Que eu coloquei Ele não muda A sala dele Mas Ele está com o máximo de velocidade E está Para ele perambular muito pelo cenário Para com frequência ele sair para passear Então Ele vai quitar muito pela casa E o que ajuda A diferenciar Em casos de fantasmas Que vem atrás de você E que não vem atrás de você Por exemplo Se eles vão Para locais Muito Muito distantes Da onde Você está Da sala deles Se você não estiver na sala deles Se ele com frequência Começa a aparecer em locais Muito diferentes E longe da sala dele E sempre Atrás de vocês É É sinal que É um fantasma que segue vocês Se não pode ser só um fantasma Que está quicando pelas paredes Que nem maluca Tá Porque às vezes acontece isso Agora nós tivemos o fantasma Vindo na nossa direção Mas não foi um Dots Foi um evento E durante os eventos O fantasma não deixa Dots Para evitar o problema De o fantasma aparecer em duas localizações diferentes Tá vendo a diferença Durante o evento O fantasma é uma sombra Em relação ao Dots Ele escurece a área Onde o Dots está projetado E quando é um fantasma de Dots Você vê os pontinhos mexendo Mas ali foi durante um evento Se for um fantasma de Dots Durante um evento Vai ter a mesma coisa Que vocês viram Aqui O fantasma vai aparecer De forma diferente Porque fora dos eventos Em relação ao Dots Sempre que você está com um Dots Apontado para uma região E o fantasma passar por ali Vai ter uma chance De ele entrar em um estado de Dots No qual ele vai deixar o rastro de Dots E uma outra coisa interessante Em relação ao Dots Que pode ajudar a identificar Fantasmas Se você estiver jogando Com mais de uma pessoa Se não estiver jogando sozinho Que nem eu estou E se você está jogando sozinho Não vai ter diferença É o que eu vou falar Os fantasmas Eles vêm na sua direção Quando eles estão Em um estado de Dots A projeção do Dots Vem sempre na sua direção Com a exceção da Bunch Se você estiver jogando Ou num mímico Imitando a Bunch Se você estiver jogando Com outro jogador E você estiver com o Dots na mão E esse outro jogador Por o alvo da Bunch E o fantasma passar Pela área iluminada pelo Dots Ele vai se mover na direção Do jogador Que é o alvo dele Se esse jogador Estiver aí Nas proximidades No mapa E tal Então Em algumas circunstâncias A Bunch Vai Vai ter um Dots Diferente Mas vocês tem que tomar cuidado Por causa do mímico Tá Então seria bom Pegar mais de uma vez Nós tivemos um fantasma Que está bem ativo Nessa sala Em momento algum Ele interagiu com o livro Nem que seja para jogar O livro Então É um fantasma Que até agora Não deu bola para o livro Isso não significa Que não seja um fantasma De livro Tá Se ele fosse um fantasma De livro A primeira interação Obrigatória com o livro É a escrita Se não é um fantasma De livro A primeira interação É o livro sendo arremessado Como o livro Está na exata posição Esse tempo todo E eu sei porque Ele está ali Do ladinho Do termômetro Não mudou a posição Eu sei que Não é o O caso Do fantasma Ter interagido Com o livro De uma forma Ou de outra Não dá para saber Se é um fantasma De livro Ou não Com base nisso Porque o fantasma Simplesmente Está ignorando O livro Tá Mas eu Já sei Com um bom grau De confiança Qual é o Fantasma E o meu tempo Está meio corrido Então eu já vou Saindo E a gente vai Ver A investigação Porque esse fantasma Entregou muita evidência Logo de cara Tá Então se vocês Não viram alguma evidência Voltem no começo Do vídeo E assistam Que vocês vão ver As evidências Tá Agora Vamos falar Das evidências Então Vocês estão avisados A primeira evidência Que a gente teve Foi Ghost Orb Foi isso que eu sabia Que aquela Era a sala do fantasma Ele também mexeu No rádio Naquela sala Mas ele mexeu Em algumas outras coisas Então Podia Ser um fantasma Que estava Simplesmente De passagem Por ali Mas devido A Ghost Orb A gente sabe Que ela era A sala do fantasma Eu vou deixar Aberto A Ghost Orb Ainda Porque o mímico Pode ter Ghost Orb Tá E aqui Nessa tabelinha Do fasmo É sempre bom Você tomar cuidado Quando você tem Ghost Orb Logo de cara Porque se você Marcar Vai remover O mímico Da lista E aí você pode Se dar mal A gente sabe Que não é Um Oni Tá Dificilmente Vai ser um Phantom Dificilmente Vai ser Rafe E dificilmente Vai ser Banshee Porque não Veio atrás Da gente Eu fui no Porão Não teve nada No porão O andar inteiro De baixo Eu andei Não teve nada No andar de baixo Ele andou Bastante Pelo andar de cima Ou seja Ele estava Quicando Pelo andar de cima Mas ele não Se preocupou Em Descer a escada Para vir atrás Da gente Em momento algum Então isso Me diz Que dificilmente É um fantasma Que vem atrás Da gente Tá A primeira evidência Descarada Que a gente teve Foi do termômetro Que foi Para perto Do menos 10 Tá A gente sabe Que não é uma shade Porque apareceu Para a gente Claramente Na sala do fantasma Estava bem ativo Na sala do fantasma A shade Costuma ser tímida Na Quando você acha A sala Né Que é justamente O que Perturba a maioria Das pessoas Com relação A shade Vamos lá A gente Não teve Nenhuma interação Do fantasma Com O livro Não dá Para dizer Se Foi ghostwriting Ou não Tá A gente Claramente Teve O V Esse fantasma Estava tocando Em tudo Quanto é Porta Em tudo Quanto é Coisa As UVs Foram Muito Claras Tá É O que Mais EMF 5 Poderia Ser Mas Eu não Acho Que seja A mesma Coisa O ghostwriting Porque Essas duas Evidências São evidências Que às vezes Demoram Para você Conseguir Tá A spirit box Ela ficou Bastante tempo Ligada Eu fiquei Estimulando O fantasma Várias vezes E várias Vezes Deu a luzinha Vermelha Dizendo que O fantasma Me ouviu Mas Não Responde Né Isso Eliminou O Mímico E aí Como a gente Eliminou A possibilidade Do mímico Pela Spirit box A gente pode Marcar A ghost orb Que a gente Tem aí É um Rantú E Pelo quanto Ele estava Quicando Pelo andar Inteiro De cima A velocidade Dele Estava Meio Compatível Com o Rantú Mesmo Que no clima Nevado A temperatura É mais Baixa E ele Fica Quicando Pra lá E pra cá Que nem Um maluco Nessa configuração Que eu deixei A descrição Dessa partida Também Tá na descrição Do livro Tá As dificuldades E tal Se vocês quiserem Usar elas Fiquem à vontade Mas tomem Muito cuidado Porque essas Configurações Eu deixei Desse jeito Pra tornar A partida Interessante Da Vídeo Tá Vamos falar Um pouquinho Aqui Do Total Activity Vocês estão Vendo esses Saltos De dois Três Que a gente Tá tendo Aí Um Das atividades Aí Do Fantasma Se vocês Verem Um salto De Cinco É o IMF Cinco Geralmente É bom Pegar mais De um Desse Pra ter Certeza E prestar Muita atenção Pra ver Se não São dois Eventos Casadinhos Um em cima Do outro Duas atividades Do fantasma Se vocês Estiverem Com mais De uma Câmera Com clipé Ou tiverem Mais de uma Pessoa Observando É bom Cruzar As evidências Né Se vocês Tiverem É Sensor Sonoro Ou Algum Outro Tipo De Forma De Detectar Atividade Do fantasma Ali Em cima Também É útil Pra você Comparar Tá certo? Então é isso aí Mas não é o caso A gente não vai Ver um IMF5 Aqui hoje Não adianta Ficar esperando Vamos ver Se eu acertei Ou se eu passei Vergonha E o título Do O subtítulo Do vídeo passado Lá O Electric Bugaloo É É Uma coisa aí Que é uma referência Comum Que se faz Em inglês Quando você tem A parte 2 De alguma coisa É Digamos assim Controle remoto Que está na minha frente Aqui Que eu estou olhando No momento Controle remoto 2 Electric Bugaloo Bicicleta Bicicleta 2 Electric Bugaloo Tá É Enfim É uma referência Aí Antiga Para a Dedel Oi Tudo bem Não sou mais velho Que é essa referência Mas A referência É Ainda assim Antiga Quem quiser Mais detalhes Disso Coloca Electric Bugaloo Vocês vão ver Tem página Não ouvindo Falando A respeito Tá Eu não sabia Na hora Se A gente Tinha colocado A revanche A missão E por aí Vai Em títulos De De vídeos Em que eu volto No mesmo local Para tentar Salvar Minha honra Eu falei Quer saber Eu vou tentar O Electric Bugaloo Eu tava com um pouquinho De pressa Mas é como naquelas séries De filmes Que você tem Vai Rambo 1 Rambo 2 A missão Rambo 3 Não lembro mais Qual é o título Do Rambo 3 Ou será que o 3 É a missão E o 2 É da outra coisa Não lembro agora Faz muito tempo Que eu assisto O filme do Rambo Aliás Eu não assisti ainda O último filme Do Rambo Então Sem spoilers Do último filme É uma coisa Que eu tô Pra assistir Já faz um tempo Sabe quando você Vai postergando 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 Acertei Era um rantu E desculpa Se eu enganei Alguém Falando uma coisa E depois Falando outra Diferente É porque eu gosto De dar uma despistada Tá Que as vezes Eu acho Que eu falo demais Então Eu dou uma despistada De vez em quando Pra Vocês não saberem Quando eu falei demais Ou Quando eu tô Efetivamente Tentando Tornar a coisa Um pouquinho mais É Divertida Misteriosa Nenhum E essa parte De investigação É o que eu gosto Tá Bom Vocês sabem O que fazer Agora Se vocês gostaram Do vídeo Deixem um like Se vocês não gostaram Me acharam insuportável Deixem uns like Mostrem pra mim O quanto vocês Gostam Ou me odeiam Se vocês gostam do conteúdo E tem interesse em ver mais Cliquem pra se inscrever Aqui no canal E cliquem nas notificações E se vocês gostaram desse vídeo Compartilhem esse vídeo Se vocês não gostaram Também compartilhem Porque aí vocês podem descontar Nos amiguinhos Ou seja Vocês podem dividir Ou a alegria Ou A frustração Com os amiguinhos É um momento Em que A Achada em Freud A alegria Com sofrimento Alheio Não faz mal A ninguém É socialmente Aceitável Então É isso aí Tudo isso Ajuda O canal A crescer E Ajuda Me motivar A continuar Fazendo Conteúdo Pra vocês Tá bom Eu vejo vocês No próximo vídeo Até mais